Olá estudantes da terceira série, meu nome é Joyce e vamos falar hoje sobre uma nova tecnologia empregada na industrialização dos países, que são os novos tigres asiáticos. Um modelo bem interessante que remete a esses objetivos, identificar quais são as características e quem são esses novos países chamados tigres asiáticos e também analisar aspectos socioeconômicos deste modelo inovador que foi meio copiado de um outro grupo que nós vamos retratar aqui. Então o que significa este termo tigre asiático? O que é o novo tigre asiático? Você deve estar se perguntando, e por que esses países são assim chamados? Bem, tigres asiáticos é um conjunto de países e localidades, que inclui Hong Kong, em que você destaca um novo modelo de industrialização, um modelo calcado principalmente na exportação de produtos. Como estes países, que são Singapura, Taiwan, Hong Kong, se destacaram bastante, logicamente o modelo suscitou a cópia de outros, principalmente da área, porque perceberam a potencialidade desse modelo visto principalmente na infraestrutura local. mudou muito, melhorou muito a qualidade de vida local. Dessa forma, outros países quiseram se inserir nesse contexto e por isso são os chamados novos tigres asiáticos, porque eles consideram uma nova fase dessa implementação do mercado externo. São eles Filipinas, Indonésia, Malásia, Taiwan, Tailândia e Vietnã. Esses países, então, aparecem também pegando uma parte do sudeste asiático, uma parte da parte leste da Ásia e configuram também, como os antigos, num cenário de extrema atividade comercial, principalmente pelo acesso ao mar, tanto ao Oceano Índico quanto ao Oceano Pacífico, abrangendo questões econômicas ligadas tanto à América, quanto à África, quanto à Ásia e ainda a Europa também, através do mar Mediterrâneo, incluindo o mar Negro. Dentro dessas características, vamos observar o potencial construtivo identificado em todo o continente asiático, principalmente no sudeste, que deu essa base, essa força para a estrutura de exportação. Então, um volume de produtos muito grande, mas um volume de produtos que também se adequa àquela situação de vender primeiro barato e, com o advento da lucratividade desse barato, foi esculpindo a melhoria interna da sua infraestrutura. Então, essas nações foram gradativamente se industrializando, visualmente são hiperindustrializadas e urbanas e suas atuações são bem diferenciadas, bem diversificadas, melhor dizendo, a nível têxtil, alimentos, calçados, brinquedos e produtos eletrônicos. Nessa caracterização, temos também que observar como é que é a característica mão de obra. De início, claro que menos qualificada, mais barata e que tinha o assentado em cima de pequenas e médias empresas. Dentro dessa caracterização, eles começaram a se organizar e puxaram aquela ideia dos tigres asiáticos majoritários de fazer uma estrutura gradativa de organização. Essa organização foi sendo consolidada e, gradativamente, eles fizeram uma coisa chamada transferência das linhas de montagem, que é, literalmente, dar uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento, potencializando seus produtos locais, melhorando a qualidade desses produtos e, obviamente, colocando-os no mercado internacional no mesmo nível de competição com os demais países do planeta. Então, dentro dessa caracterização, países agrários, países com uma qualificação mais difícil, uma população, principalmente, trabalhando no setor primário e secundário, gradativamente foram mudando o cenário e entrando no cenário internacional. Nessa atividade, vamos pensar no seguinte, vamos, então, fazer um resgate dos países, desses espaços geográficos e quero que vocês citem qual é uma característica do modo de produção internacional deles. Voltamos já já. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Então, meus queridos, observem a atividade e resgatem alguns elementos e passem de dois se vocês quiserem. Porque passando de duas características, fica muito mais fácil de você estruturar uma resposta posterior. Sempre avance um pouquinho mais, estabeleça alguns itens que possam dar uma sustentação maior à sua resposta. Novamente, ela é uma resposta que não remete a uma caracterização fiel, ou seja, é só uma orientação de resposta. Você pode se organizar em termos de itens, mapa conceitual, ou até um resgate em termos de material de pesquisa, para que você tenha imagens que subsidiem essa resposta. Nelas, obviamente, nós devemos levantar questões ligadas a salários baixos ainda, em muitos deles, uma fragilidade muito grande na estruturação das leis trabalhistas, ou seja, para que haja um aproveitamento dessa mão de obra, que ainda, em muitos deles, é barata e, logicamente, uma ausência de um controle efetivo das horas de trabalho. Então, você percebe que as garantias oferecidas ao trabalhador ainda não estão na mesma quantidade dos antigos tigres asiáticos. Esses tigres asiáticos ainda estão se estruturando. Então, como já visto em outros momentos ou na mídia, você pode resgatar que os primeiros tigres asiáticos, eles se deram a partir da década de 70. Aqui, nós não temos nem 25 anos da implementação desses novos tigres asiáticos. Então, eles ainda estão engatinhando nesse processo de pegar todo o valor aglomerado, de lucro possibilitado pela venda desses produtos, e incentivando, principalmente, na infraestrutura educacional da sua população. Então, eles estão ainda engatinhando nesse processo com a entrada de novas temáticas e formas de trabalho que devem ser vistas. Claro que, além disso, eles ainda têm que batalhar e têm que estruturar toda a situação de concorrência, e essa situação de concorrência ainda fica mais aguçada quando paramos para pensar na isenção de impostos. Então, fica muito mais difícil de controlar a entrada de empresas estrangeiras, que veem nesses novos tigres asiáticos um berço muito farto de utilização, tanto de mão de obra, quanto ganho em termos de pagamento de impostos. Então, as empresas que têm esta vinculação na diminuição do custo para um ganho expressivo no valor monetário, estabelecem aqui um farto, uma farta área. E é difícil você controlar, visto que essas empresas são empresas muito fortes, muito conhecidas em termos mundiais. Então, fica complicado você ter um controle mais sistemático. Novamente, resgato. Os tigres asiáticos que se originaram, resgataram essa ideia de potencializar para o mercado externo na década de 70. Estes não. Esses já entram depois e sofrem com isso, porque dificilmente você consegue se estruturar da mesma maneira. Naquela época, tínhamos uma história, estávamos passando por um processo econômico, e hoje estamos passando por um novo processo econômico, uma nova formatação. E essa nova formatação remete uma nova estruturação. Então, por mais que você imagine copiar um modelo é legal, pode ser legal, mas você tem que fazer adaptações pertinentes àquele momento, para estruturar uma melhoria de acordo com a sua população. Uma cópia fidedigna, ela nunca vai dar certo, porque você tem as suas especificidades e as suas diferenças também. Espero, então, que vocês tenham identificado o que significa esses novos tigres asiáticos e consigam ter em mente algumas características que fazem deles um grupo bem interessante de se estudar. Até o próximo encontro! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho